As imagens são de macacos mortos na região de uma reserva extrativista do Lago do Cunhã, no Baixo Madeira, em Rondônia. Não sabemos o que está acontecendo, por isso que a gente está registrando aqui. E é bem mesmo no meio do núcleo da pupunha, onde tem vários moradores. Segundo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia, a AGVISA, junto com o Laboratório Central LACEN, o registro foi feito no mês passado e não foi possível coletar material para análise, já que se tratava de carcaça de animais. Os macacos da denúncia já estavam só carcaças. Não foi possível coletar material de macaco porque quando nós tivemos o conhecimento, já não tinha mais condição nenhuma de coletar qualquer amostra desses animais. Uma força-tarefa está se deslocando para o local para coletar vetores do mosquito transmissor da febre amarela, para poder confirmar de fato os motivos das mortes desses macacos. Quando nós chegarmos lá, a gente vai fazer coleta de vetores silvestres da febre amarela e para verificar se eles estão infectados ou não com o vírus. Se por acaso nós também conseguimos encontrar macacos que tenham morrido recentemente, a gente também vai proceder a coleta de material desses macacos para encaminhar para o nosso laboratório de referência nacional. O último registro de febre amarela humana em Rondônia aconteceu em 2001, onde uma pessoa acabou morrendo na zona rural de Porto Velho. Já o ano passado, foi registrada a morte de um macaco no município de Cacual, na região central do estado. No ano de 2017, nós tivemos um caso de macaco que foi positivado para febre amarela no estado, mas tivemos também outras amostras que não deram positivo. Mesmo se confirmado que os macacos morreram por febre amarela, a AGVisa garante que não há motivos de preocupação da população. A parcela da nossa população vacinada é muito grande, é muito grande. Nós temos vacina suficiente, nós temos as nossas redes abastecidas, as nossas salas de vacinação abastecidas.